Olá, eu sou o Fernando Costa, nós estamos aqui com o Adriano Moraes, tri-campeão mundial a contraria de doce, e esse chapéu aqui nós vamos doar no leilão do Novo Horizonte Hospital do Câncer, que está totalmente autografado por todos os melhores calvois brasileiros, inclusive o Adriano, que nos está dando essa força aqui. Então eu espero que todos vocês que vão participar do leilão, então essa é uma doação vindo aqui dos Estados Unidos, no Dequeiro, no Texas, na Queima do Alho, do Fabiano Vieira, onde todos os brasileiros estão reunidos aqui para a final da PBR. Muito obrigado por todos poderem ajudar. Isso aí, gente, vamos participar do leilão, sempre bom essas ações, a gente ajudar da maneira possível, dentro da obra do Hospital de Amor, do Hospital do Câncer, todas as cidades, junto ao Força, vão mandar a turma fazer a recuperação, então, você aqui, se você, a sua família, alguém já foi cometido por esse mal, né, que assola o mundo, você sabe o que a gente está falando, se você não está, agradece a Deus, mas ajuda, porque tem muita gente que você está com Deus.